Estão tendo autorização de todo mundo A aula está sendo gravada A Amanda, você não está vendo nada Porque eu não estou com a câmera ligada hoje Porque não vai ter slides Hoje eu vou compartilhar com vocês A página dos exercícios Que a gente vai fazer hoje Eu ainda não estou compartilhando Então, enquanto eu organizo aqui Eu queria saber de vocês Como é que está indo A organização para o vestibular Ou concurso, não sei Como está indo a preparação Para a prova que vocês vão prestar de espanhol Se está tendo muita dúvida Se vocês são muito perdidos Se a questão é mais gramática Ou vocabulário Porque a gente tem uma semana A gente vai fazer uns on-lões Na próxima semana E aí eu quero saber Se eu preparo mais coisas A respeito de gramática Ou vocabulário para vocês E aí E aí E aí E aí E aí Então, questão do vocabulário, tipo, eu tava pensando muito sobre ficar fazendo exercícios com vocês ou tentar trazer alguma outra coisa pra aula, sabe? Só que não adianta, lendo e fazendo exercício, é um dos melhores modos que a gente vai adquirir um vocabulário. Porque, assim como o Enem é muita interpretação, a UFR também tem muitas questões de interpretação. A grande maioria. Então, se você não tiver um bom vocabulário, como é que você vai traduzir um negócio pra interpretar e saber responder as coisas, né? Então, eu vou voltar na mesma tecla, assim, um pouco na questão da leitura, da escuta. E, tipo, ah, eu digo em questão de séries porque me ajuda muito. Então, série, filme, essas coisas ajudam bastante. Se alguém gosta de cozinhar, procura receitas em espanhol, ou às vezes muda o... Como é que é? A linguagem do celular, a língua principal do celular. Porque isso são coisas que ajudam muito. E quando vocês vão assistir, tipo, ah, não sei muito de espanhol. Coloca... Às vezes o... A legenda em espanhol. Mesmo que a escuta seja em português, vocês vão lendo a legenda em espanhol. E isso ajuda muito em questão de vocabulário. Porque, às vezes, o que a gente escuta, a gente não sabe escrever. Mas, assim, quando a gente lê... Pelo menos pra mim, quando eu leio alguma coisa, tipo, no espanhol. E aí eu escuto, tipo, ela em português, assim. Nessa questão de eu ler gênero em espanhol. Pra mim fica bem mais fácil. Isso, música também ajuda horrores. Música, a gente sempre trouxe... Eu sempre trouxe algumas pra vocês na Rádio Prevec. Então, assim, espanhol não é só reggaeton. Não, não dá pra ter esse pensamento. Tem muitos raps em espanhol. Tem umas musiquinhas mais, assim, estilo MPB. Então, tem vários estilos musicais em espanhol que ajudam muito. Então, música, você vai botar a música e só escutar? Não. Eu trabalhei música com vocês em uma das aulas. Façam, tipo... Lê ela em espanhol. Aí, traduz o que vocês sabem. Aí, o que não sabe, vai, tipo, no vagalume, eu acho. Aquele letras.com, esses negócios. Ele mesmo te dá a tradução das letras. Então, vai lá. O que você não sabe de cabeça, você traduz com a ajuda do aplicativo. E aí, depois, vocês vão escutando e tentando se familiarizar com o que vocês leram da letra, sabe? E traduziram. Aí, vocês já vão fazendo esse trabalho automático. Vai ouvindo a música e vai traduzindo ela. Porque isso ajuda muito, principalmente com a questão de vocabulário. Eu tô vendo uma série agora que... Ela é totalmente em espanhol, assim. O original dela é espanhol colombiano. E tem muitas palavras que, às vezes, eu não conheço. Daí, dá uma pausada, joga no Google. Tipo, teve uma aula que eu falei pra vocês que não sabia o que era praia. Que é, tipo, linha, sabe? São palavras, assim, básicas. Que, às vezes, a gente não sabe. Mas que caem no vestibular. Como, por exemplo, nos exercícios de hoje. Tem muitas palavras, assim, que... Que, às vezes, nem são do dia a dia. E eles cobram. Eles querem que vocês saibam. Então, não precisa ser uma coisa chata de sentar e ler o dicionário. Ou ficar fazendo exercício o dia todo. Até porque vocês têm várias matérias pra estudar. Então, assim, uma série, uma música. Essas traduções livres que vocês vão fazendo, ajuda muito. E... Questão, tipo... Porque o vestibular você vai fazer... Você vai fazer a prova de 2020. Que já foi dada. Pra tentar ingressar, tipo... Pra fazer o vestibular desse ano. As questões não vão ser as mesmas. E, muito provavelmente, as palavras... Em espanhol do ano passado... Não vão ser as mesmas do vestibular desse ano. Então, não foquem só... Claro, o bom de você fazer o exercício da prova do vestibular... É que você vai se familiarizar com o modelo da prova. Mas, questão de vocabulário... Alguém quer falar alguma coisa? Podem falar, a gente é só ouvir o microfone. Mas, questão de vocabulário... Procurem em outros lugares, assim, sabe? Tipo, vão... É... Ou no dia a dia. Tipo, ah... Pensou... Tá conversando com alguém... É... Traduz alguma coisa, tipo... Palavras que a gente... Coisas que a gente fala sempre. Ou um diálogo. Vão traduzindo as coisas que vocês acham legais. E que interessam, sabe? Porque muitas coisas... São essas coisinhas, assim... Que podem ajudar bastante. E... Leiam, sei lá... Memes. São muito engraçados. Inclusive, eu acho que... Tipo, os memes das aulas, assim... Teve um meme uma vez que eu achei que todo mundo ia entender. E ninguém entendeu. Eu fiquei, tipo... Poxa... A da aula de hoje, se eu não me engano, é... Quando eu vejo a prova de espanhol, tipo... E o menininho chocado, assim... Então... A única coisa que eu posso fazer por vocês aqui... É ajudar vocês a resolverem os exercícios... E tirar as dúvidas. Mas... Assim como na outra aula também... Eu trouxe um pouco das imagens de... Dos falsos amigos em espanhol e tal. Mas não tem como repassar tudo, né? Então... Vai muito do interesse de vocês também. Mas vamos lá, que eu acho que hoje os exercícios... Da UFR vão ajudar bastante vocês na questão de vocabulário. E deixa eu anotar aqui... Que... A maioria de vocês colocou vocabulário... Se tiverem dicas de série em espanhol, música... Aplicativos... Tem aplicativos que você conversa com pessoas de todos os lugares do mundo... E isso é muito legal. E ajuda bastante. Porque mesmo em época de vestibular... A gente tem vida social ainda, né? Então, por que eu não ter uma vida social com pessoas de outros países? Vamos começar pela prova de 2018. Que acredito que essa eu não fiz com vocês ainda. A Ana falou de gramática lá. Ana, alguma coisa específica de gramática assim? Oi, Diego. Eu tô... Bem gripada. Não é Covid deu negativo no meu teste. Mas eu tô... Eu tô tossindo bastante. Os tempos verbais... Eu vou... Tempos verbais é uma coisa bem importante. Principalmente no espanhol. Então vamos revisá-los. E vão me pedindo. Porque senão na revisão vai ter só tempos verbais. Eu quero ver vocês aguentarem. Mas vamos lá. Se não tem mais... Nenhum novo pedido de conteúdo... Fica aí o chat aberto também. No decorrer da aula. E gente, eu vou apresentar... A tela agora... Dos exercícios de 2018. Então... Qualquer dúvida... Por favor... Abra o microfone. Eu não sei se vocês já fizeram a prova de 2018. Mas eu gostei dela. Eu achei bem interessante. A questão que tem bastante texto... Eu acho que comparado com a de 2019. E aí... Eu vou mandar para vocês, para caso alguém queira abrir no computador. Eu acho que é esse link aí. Vocês preferem que eu vá resolvendo com vocês? Nossa, está demorando horrores, né? Vocês querem que eu vá já traduzindo? Ou dê um tempo para vocês resolverem antes? Ou também eu posso, tipo, me atentar mais às... Eu posso me atentar mais às palavras que eu achei muito diferentes. Só que isso vai um pouco de vocês também. Bom, como ninguém se plantifica e a UFPR, normalmente ela dá um texto na primeira parte. E esse texto é usado para as próximas três questões. Normalmente são oito questões de espanhol. Então, vai ser pelo menos uns dois, três textos. Ou um texto, pelo menos, e uma tirinha. Então, eu acho importante que vocês deem uma primeira lida. Bem lida mesmo, tipo, entendi. E o que não entende, sublinha, escreve do lado, sei lá. Pega no contexto e vê se entende a palavra, pelo menos. E eu volto a falar, cuidado com os falsos amigos. Porque tem muitas palavrinhas que a gente acha que é e não é. E aí, na hora da pergunta, erra de bobageira, sabe? Então, a primeira lida, vamos dar uma boa traduzida. Tenta ler o texto em português, assim. E aí, depois, parte para as perguntas. Porque, tipo, aqui, a dois e a três vão ser com o mesmo texto. Então, vamos lá para a primeira leitura. O silêncio das sereias. Sirenas. Às vezes, se lê rápido, tipo, ah, pensa em, sei lá, a sirene da polícia, sabe? Não, é sereia de sereia mesmo. Aí, a gente vai para o texto e daí já está bem mais claro que é... Relacionado a um ser mitológico. Então, vamos lá. Ele debuta. O que é isso? Tipo, né? Que parada é essa? Então, digamos, a gente não sabe o que é isso. Segue o texto. Segue o texto. Esse negócio aqui, de Beatriz Garcia Guirado. É no gênero da novela. Prometia ser um sopro de ar fresco. Na narrativa fantástica espanhola. Já dá para entender que... Que alguma coisa de Beatriz, no gênero de novela, prometia ser um sopro de ar fresco na narrativa fantástica espanhola. Então, tipo, de princípio é uma... É uma palavra que não... Não dá tanta diferença para nós, assim. Mas se fosse uma pergunta relacionada a isso, já pega bastante na questão do vocabulário. Então, assim, esse debut é a estreia. A estreia de Beatriz Garcia Guirado, no gênero de novela, prometia ser um sopro de ar fresco na narrativa fantástica espanhola. A suspeita da existência de um ser mitológico de origem desconhecido. Coloca de ponta cabeça o mundo racional e organizado do protagonista. Em essa presença e na vertigem que causa, se esconde o efeito do fantástico. A sereia é um desses seres incríveis deixado de lado nos últimos tempos. Somos mais de vampiros, zumbis e fantasmas. Mas... Na sereia, há uma perversidade sensual. Uma quase realidade ao... Em tentar atisbar-la, é... Como vislumbrá-la. Uma quase realidade ao... Tentar vislumbrá-la. É como nos espiando... Pela... Por la baranda. É... No sentido literal, é a morada de um navio. Que é a parte, tipo, de cima ali, onde ficam os marinheiros, assim, digamos assim. Então... Essa parte aqui já é bem complicadinha. Então, uma quase realidade ao intentar... É... Ao tentar espiá-las... É... Deslumbrá-las... Nos espiando pela... Pelo... Pelo... Meio que pelo muro ali de um navio. O que a faz inigualável às demais criaturas sobrenaturais. Ainda que a ideia seja muito boa, a autora... É... A autora se... Escapa... É... A autora deixa com que se escape entre os seus dedos este efeito do fantástico. A presença... Ó... Essa frase aqui é... Eu já comentei com vocês a respeito de... Não tentar traduzir só palavra por palavra. Mas pegar a frase inteira. Então, tipo... Essa aqui... A autora se deixa escapar entre os dedos este efeito do fantástico. Tipo... É... Quer dizer que... Escapa entre os dedos dela este efeito... Do fantástico que ela quer transmitir na novela. A presença da sereia... É desenhada por baixo de uma trama... Ainda que original... É... É... Muito extensa e elaborada para tão... Para... Poucas páginas. A linguagem é utilizada, empregada, muito poética... Distrai o leitor da história. É... É... É muito ambiciosa... E por isso, em algumas... Em certas ocasiões... É... É... Se torna confusa. Obrigando... A retroceder... Algumas páginas... Um par de páginas. Na leitura... Para... É... Certificar-nos... De que... De em qual lugar estamos... Ou... Quem é determinado personagem? Se trata de uma escrita muito pessoal e isso deve ser muito apreciado. Mas a intensidade pode funcionar para as poucas páginas de um relato breve. Para uma novela, a leitura é muito custosa. Então, eu diria que não é um texto tranquilo. Mas que no geral a gente pode analisar que é sobre sereias. E sobre a estreia de uma história mitológica. E isso aqui é um texto sobre uma crítica. É uma crítica sobre essa publicação recente da Beatriz Garcia. E aí a pergunta é... Esses aqui, eles têm tipo... Vocês estão vendo na E que tem tipo essa flechinha. A de 2018, infelizmente, elas já estão com a resposta. Só que o que eu quero de vocês é... Não é acertei e eu errei. A questão é... Eu entendi a questão e conseguiria responder ela sozinha? Então, diferente da resposta que está aqui, né? Eu quero saber se vocês acertariam. Então, a pergunta é... Gente, vocês estão quietinhos. Eu estou deduzindo que a aula está ótima e que está todo mundo vendo. Então, se não for isso, por favor, me avisem. Porque se eu ficar enrolando e ficar esperando, a gente vai terminar isso aqui, tipo... Muito, muito, sei lá, 11 horas, minha noite. Eu acho importante vocês terem uma boa noite de sono. Ainda mais em época de vestibular. Então, eu vou assim, ó. Eu vou destrinchar e vou só falando. Então, o texto, ele nos diz... O resumo da última novela de Beatriz Garcia. Isso é um resumo sobre o que aconteceu na história? Não, não tem nenhum resumo. Ele não traz resumo nenhum pra nós. Ele divulga o livro O Silêncio das Sereias. Não. É... Não é uma divulgação como uma estreia. Ele promove uma nova obra ficcional, de ficção. Não diz nada, tipo... É mais sobre uma narrativa fantástica, tipo... Uma coisa de fantasia. Mas, tipo, sei lá, não daria pra descartar, assim... Estudo os seres mitológicos da novela espanhola. Não, ele não diz sobre vários seres e um estudo sobre eles. É uma questão específica das sereias. Critica uma obra de narrativa fantástica? Sim, porque é uma crítica. A gente não precisa nem traduzir tudo, né? É... Vários pontos a gente consegue ver que... Como ele fala da linguagem que é usada. De como o leitor se vê. Ele fala um pouco sobre o que... Traz a narrativa. Então, é... Basicamente uma crítica. Sobre uma narrativa fantástica. E pra ajudar a gente ainda diz. Assim como na resposta, narrativa fantástica tá... Ali no texto. Então, presupondo que todos entenderam... Vamos seguir para a 2. A B e a E. Gente, pode ligar o microfone. Porque às vezes... Tipo, agora eu vou ter que voltar e tal. Então... Porque eu não sei realmente quando vocês estão digitando. Aí ficar voltando pra mim fica bem ruim. Aí às vezes... Como eu não tô em casa, a internet pode cair, etc e tal. A questão da B... Ele... É que não fala nada de livro. Deixa eu pensar como eu posso explicar pra vocês a questão da novela no espanhol. Que não é tipo... Bem como a nossa novela da Globo. É como uma... Sei lá. Nesse caso... Quem é que me falou aqui? É, então... Alguém pode ler? Pode me avisar, assim, pelo microfone? Não, tudo bem, Viviane. Então, a questão da B é mais pelo... Porque a novela no espanhol pode ser também a questão do... Tipo, de um romance, de um livro. É um romance. Mas, assim, não é uma divulgação, sabe? Se fosse divulgação, seria provavelmente em outro modelo. Então, é mais uma crítica. Porque ele até fala que tem que voltar as páginas porque o leitor se perde, etc e tal. Então, ó... Como eu falei, questão 2, o mesmo texto. Vamos direto pra pergunta. Para o autor, ler O Silêncio das Sereias foi... Aí tem várias opções. Essa resposta a gente acha aqui bem finalzinho. Mas vamos lá. Um trabalho difícil. Como que a gente poderia chegar à conclusão de que foi um trabalho difícil? O autor. O autor é quem escreveu a crítica. Não é o autor do livro. Então, pra quem escreveu essa crítica. Porque na questão 1 a gente chegou à conclusão de que é uma crítica, né? Então, pra quem leu esse livro e fez a crítica. Ler o livro foi... Um trabalho difícil? Essa seria a certa. Só que como a gente sabe disso? Ele fala aqui no finalzinho. Para uma novela... Pra um romance... A leitura se faz... Se faz custar mais... A leitura se faz mais difícil. É isso que ele quer dizer com esse final. Porque foi um encontro fantástico. Em momento algum do texto ele diz isso. Que foi um encontro fantástico. Ele só diz que é uma narrativa... Nessa... Nessa área. Foi uma oportunidade de conhecer a autora. Não. Não diz nada sobre conhecer a autora. D. Foi uma boa distração? Ele não fala nada disso. E a gente pode eliminar essa... Com a questão de que ele fala que... A linguagem é muito ética. E distrai o leitor da história. Só que aí, ó... Distrai o leitor da história. Só por esse distrai... Tipo, dá uma lida ali no português. Ah, distrai o leitor. Aí... Certeza que tem uns atrapalhados. Que é jogar ali, ó... Uma boa distração. Ou assim... Nem é questão de estar atrapalhado. Às vezes está cansado lá fazendo vestibular. E aí cai numa dessas. Só que aí... Que entra a importância da gente conseguir traduzir bem, né? Mas, enfim... Ele diz que não é uma boa distração... Até pela questão de ter que ficar voltando... E se situando no livro. Uma experiência inquietante. Ele também não relata nada... Nessa... Nesse sentido, né? Que eu tenha percebido. Então, eu colocaria que é um trabalho difícil... Principalmente por esse final, né? Se trata de uma escrita muito pessoal. Mas isso não quer dizer que... Ele tenha... Compreendido... Tipo... Como é que diz ali? Que ele tenha conhecido a autora. E... Isso é admirável. Mas... Cuja intensidade pôde funcionar... Pudesse funcionar... Para poucas páginas de um relato breve. Mas que para uma novela... Para uma leitura desse tamanho... É... É uma leitura muito custosa. Muito difícil. A leitura se hace... Cuesta árdua. É uma leitura difícil. Às vezes eu fico cinco minutos explicando um trem que vocês já entenderam. Aí vocês dormem. Então, assim... Caso eu esteja muito repetitivo... Vocês podem falar também. Tipo... Profe, todo mundo entendeu. Porque eu era a pessoa que não entendia nas aulas. Daí eu tenho medo das pessoas não entenderem. E eu fico repetindo. Meu modo de ser. Então, vamos lá. Questão três. Estamos quase na metade. Mesmo texto. Então, olha só. Graças a já não é um texto para cada questão. Então, vamos direto para a pergunta. Sobre as sereias presentes na literatura. Identifique como verdadeiro ou falsas as seguintes afirmativas. Vamos lá. Essa eu quero que vocês me respondam. Quem que responde aí? A primeira. Compartilham o lugar com outros seres fantásticos na literatura da atualidade. O texto nos diz isso. Que as sereias, elas dividem um lugar com os outros seres animados, assim, na literatura da atualidade? Acho que não. Não. E como que você chegou nessa conclusão, assim? Se você quiser me responder. Se não quiser, você só fala que concluiu e pronto. Mas tem algum lugar do texto que você... Meio que pensou, pô, aqui diz que é o contrário? Na verdade, no texto eu não encontrei nada que falasse. Te tem, né? Eu acho que deve ter. Mas eu não consegui encontrar. Então, você está certo. É falsa essa afirmativa. Por este ponto aqui. Ele diz que... A sereia é um desses seres incríveis deixados de lado nos últimos tempos. Então, somos mais de vampiros, zumbis e fantasmas. Então, elas não dividem lugar com os outros seres na literatura da atualidade. Porque hoje em dia, a galera está meio que com outra visão. Então, a primeira seria falsa. Elas têm como característica uma sedução mal intencionada? Tem uma parte lá no texto que fala sobre perversidade sensual. Viviane, eu estou tendo muito carinho por você. Porque, olha, eu também estou com dó de mim mesmo, hein? Mas, enfim, vamos lá no da Mariana. E diz que é verdadeiro. Deixa eu ir, Mariana. A três. São reais. Só que, olha, eu cheguei à conclusão de que, pelo menos, a de 2018 eu vou terminar. Já é nove e meia. Acho que 2018 e 2019, né? Já é nove e meia. Então, assim, vai da velocidade de vocês também. Então, vamos lá para três. São reais. Ao contrário de vampiros, zumbis e fantasmas. O texto diz isso para a gente? Tem um trecho que fala, que é no mesmo trecho que fala que La Serena é uma de suas seres, seres equilíbrias, de errado ou de errado, em outros últimos tempos. E aí fala assim, somos más de vampiros, zumbis e fantasmas. Eu acredito que seja esse trecho. Mas esse trecho, ele diz o que para a gente? Que essa alternativa é verdadeira ou falsa? Que é falsa. Isso aí. Tem até uma parte ali, mas acho que eu não vou deixar baixo, porque senão eu vou confundir mais vocês. Tá, então tá verdadeiro? Tá falso, verdadeiro ou falso? A última, de que seus poderes são incomparáveis aos demais seres sobrenaturais. Então, vamos lá. Tchau. 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 Eu vou traduzir, então. Já que ninguém bota muita fé na tradução aí. Não é fácil encontrar uma profissão ou ofício. Putz, o que é esse U aqui, né? Já falei em aula. Quem lembra, lembra. Quem não lembra, revisa lá. Que tá lá. Questão do E ou Y, U ou O. É uma questão de fonética. Olha aqui. O O do espanhol, sou muito querida, vou digitar aqui pra vocês. É o nosso O. Mas aí, aqui, nessa questão do O, ofício, ficaria muito tipo O, O. Então, a gente vai usar o U no lugar do O. Mas ele ainda assim vai ter a mesma função de O. Mas como a próxima palavra que veio depois dele se inicia com O, a gente vai usar o U. Simples assim. Não é uma macumbraria, não é nada assim. É só que, ofício se inicia com O, então a gente vai usar o U. Então, não é fácil encontrar uma profissão ou ofício que... Pelo qual alguém é apaixonado e muito menos conseguir trabalho nisso. Berenice Quiroga, de 23 anos, tem clara a primeira parte. Sabe que gosta de atuar e dirigir. E se preparou para isso na faculdade. No entanto, é muito importante que vocês saibam esses adverbiosinhos. Tem uma aula só deles. Então, se vocês não lembram, já vão pedindo revisão. No entanto, por hora, por agora, está trabalhando em um negócio de roupa. Como ela, há muitos. O estudo de ADECO na Argentina revelou que 19,7% diz que o seu emprego é excelente. No entanto, 48,8% se encontra em uma zona cinza. E se limita a afirmar que trabalha em um bom lugar. Por último, para 31,4%, seu emprego é regular ou ruim. Entre os jovens, outra revelação... Outra revelação, não. Aí entra na questão daqueles falsos amigos. Entendeu? Até eu caio nessa até hoje. Mas é que nessa questão não alteraria muito. Outra revelação, ou outra pesquisa, outro levantamento. Indicou que 31% está trabalhando no que gosta. 54% não encontrou o que queria. E 15%, o restante, segue desocupado, desempregado. Segundo... 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 Segundo o preciso, seria como... De acordo com Clarín Esther Paredes, diretora de ADECO. Gente, se alguém está com vergonha de perguntar... Eu vou falar uma coisa que me falaram uma vez. Primeiro, que deve ser porque a minha tradução é muito boa. Está todo mundo entendendo. Mas caso não seja, não adianta ter vergonha. Porque a única pessoa que vai estar fazendo a sua prova de vestibular... E a única pessoa que deseja essa vaga é você. Não é o seu colega de turma. Que talvez ache a sua pergunta boba. E outra, se achar o problema dele. A única pessoa que tem que sair aqui entendendo. E a única pessoa que vai prestar o seu vestibular por você... É você mesmo. Então, tendo em conta isso, eu vou entender que todo mundo está entendendo tudo. E vou continuar a leitura do texto. Quanto mais qualificada é uma pessoa, maiores serão suas chances de escolher com o que trabalhar. Afirmaria o Vasques. Por isso, considera que as pessoas com menos capacitação... É as que com mais frequência estão trabalhando ou empregadas em algo que não gostam. Ainda que sempre há exceções. Há algumas áreas saturadas com muitos... Com muitos recebidos, como muitas pessoas se formando e poucos postos disponíveis. Como ocorre com direito e jornalismo. Para Vasques, 80% das pessoas não gostam do seu emprego. E se animar a mudar, como ter vontade de mudar, é um luxo que nem todos podem se dar. Os jovens... Como ainda mais que estão... Os jovens que estão como mais qualificados, se qualificando mais, tendem a... A rodar como a ter mais opções. Com o passar dos anos. Os trabalhadores, os empregados, costumam... Os empregados costumam se tornar mais conservadores, porque têm medo de perder a estabilidade do trabalho. Resume Vasques. Então, o que essa fala dele quer dizer? Que os jovens que se estão qualificando... Que estão sendo mais qualificados, tendem a... A meio que caminhar por mais áreas ali. De mudar mais de trabalho. Mas com o passar dos anos, os trabalhadores costumam... Se tornar mais conservadores. Porque eles têm medo de uma instabilidade, né? No trabalho. Outro dos problemas... Segundo Cristina Merrias... Para que muita gente... Agarra qualquer trabalho. Porque não tem claro o que... O que é que realmente o apaixona. Terminam seus estudos sem uma orientação clara e quando se... E quando se localizam, quando se dão conta... Ah... É... Laboralmente, quando... Quando... Quando encontram seu lugar no trabalho. É difícil que decidam sair dali. Mover-se. Explica Merrias. Laboralmente, todas essas coisas é como trabalho, tipo, como eu acabei de traduzir para vocês. Não sei se ficou muito claro. A escolha do trabalho também se encontra condicionada pela variável salarial. Diz Bernardo Hidalgo, ao analisar, porque a maioria das pessoas não tem o trabalho que quer. Há pessoas que priorizam um bom salário e, seguindo essa linha, renuncia a trabalhar com o que gosta. Resigna. Não é no sentido de ressignar, de ressignificar. Isso seria mais um replantear no espanhol. Esse resigna é renuncia, como deixar de lado. Então, ressigna trabalhar de lo que ele gosta. Então, seguindo a linha de priorizar um bom salário, algumas pessoas deixam de trabalhar com o que gostam. Sustenta, afirma o especialista. Que destaca que há exceções, já que depende da oferta e demanda de cada área. As possibilidades de decidir sobre um trabalho são menores quando há um desemprego muito... Um desemprego importante, como uma alta de desemprego. Martin Padulha diz que... Diz não contar com um trabalho formal. Algo que ocorre a quatro de cada dez argentinos. É outra razão pela qual as pessoas não estão satisfeitas, por mais que o seu emprego se relacione com o que estudou. É outra razão. Então, aí já está um spoiler massa. Que o texto nos dá várias razões para as pessoas, la gente, não estar satisfeita com os seus empregos. Fica a dica. Então, e Martim ainda diz... Fora do marco legal... A pessoa não pode se projetar fora de um... Como de uma carteira assinada, digamos assim, de um trabalho formal. A pessoa não pode projetar a sua carreira. Como, por exemplo, fazer um plano de crescimento. Tipo, em cinco anos eu quero ser CEO de uma empresa. Eu quero... Estar em outro cargo acima desse, por exemplo. Em relação aos jovens, o trabalho informal chega a seis de cada dez. Estão tendo em vista que todos entenderam muitíssimo bem o que diz o testito. Eu só fiquei na... Desculpe entrar sem pedir, mas... Não, mas... Eu só fiquei meio perdidinho aí no seu Bicam. Dá para você voltar ali, dar uma explicadinha um pouco melhor. Só nessa frasezinha, nessas duas palavrinhas. Seu Bicam. Aqui? Como terminam seus estudos? Sindo na orientação clara e quando se ubicam? Laboralmente? Isso. Eu sei que laboralmente eu sei que é trabalho, claro. Aham. É como... Sabe aquela localização que a gente tem no WhatsApp? Que a gente manda para as pessoas? Ou se não é como... É, então. É como se fosse uma localização, assim. Como o nosso lugar no mapa. No espanhol, a localização, a gente fala ubicación. Ah, beleza. Obrigado. Agora entendi. Então, é... Quando se localiza... Tipo... Falhando e é difícil decidir uma... Movimentação. É isso? É... É tipo... É... E quando... Quando se ubicam laboralmente. É quando... É o que você falou. Porque é como ubicación, como uma localização. É como... Quando se encontram, sabe? Quando se encontram num ambiente de trabalho, é difícil que eles saiam desse ambiente. Que eles se encontraram. Muito obrigado. É isso? Deu para entender? Ah, sim. Com certeza. Agora já me localizei. É que eu fiquei perdidinho ali no laboralmente. Ubicam laboralmente. Trabalhando, né? Dá para entender. Então, eu fiquei nessa ímã aí que é difícil decidir, né? O mover se ou se mudar. Então, é quando eles se encontram trabalhando naturalmente. Obrigado. Ah, imagina. Eu que agradeço a participação. O tópico 3... Tá, vamos lá. Para o primeiro tópico. Com base no texto, os seguintes motivos. Que leva as pessoas a se manterem em um trabalho que não satisfaz. É não frequentar os estudos diversitários. Aí vocês vão colocando aí nas anotações de vocês. Se vocês concordam ou não. Para no final a gente ver qual alternativa vocês acham que é a correta. Mas, enfim. Garantir um trabalho em tempos de desemprego. 3. Priorizar... O que vai... O que vai cobrar antes do prazer do que se faz. É basicamente isso. Priorizar o que vai cobrar. Antes do prazer do que se faz. Em relação à questão do salário. Como priorizar o que ele vai receber pelo seu trabalho. Ao prazer da profissão. Do que ele vai desempenhar. Ou 4. Não saber o que é... O que realmente gosta de fazer. É... O que... O que... O que... Entendeu, Viviane? O que eu quis dizer até isso? Qual que é a sua dúvida em relação a ela? Porque ela tá te perguntando assim Priorizar o salário Em vez de priorizar o que a pessoa gosta de fazer Ela tá priorizando o salário Então priorizar o salário é um motivo que leva as pessoas A se manterem um trabalho que não gosta Como por exemplo O meu sonho é ser professor Mas, sei lá Trabalhando numa empresa Eu vou ganhar três vezes mais Mas eu não gosto de trabalhar na empresa Eu só trabalho lá porque o meu salário é melhor Então eu estaria priorizando O que O que seria ali O loquevar a cobrar Antes ele Pra ser Deloquear-se Não faz sentido você não entendeu Tá, Viviane acha que é aí Vamos ver lá É, então Essas tem spoiler Não tô achando tão legal Mas, é Todas isso seriam corretas Com base no texto Todas essas Todas essas Todas essas Todas essas Alternativas São motivos que levam as pessoas A se manterem um trabalho que não gostam Alguém não entendeu Porque uma delas é um motivo Que aí, tipo Eu posso voltar lá no texto Eu Eu agora fiquei até em dúvida Com a número um Não frequentar estúdios universitários Quer dizer Não fazer uma faculdade E daí ele se mantém no trabalho Porque se satisfaz Mesmo sem ter Digamos A especialização É, então Essa eu também fiquei meio assim É que Tem um O texto fala muito sobre capacitação Capacitação Aqui, ó Quanto mais qualificada é uma pessoa Maiores são as suas chances De escolher com o que trabalhar E aí É em relação a isso Que tá O não frequentar os estudos universitários Porque dá a entender Que se você não se especializa Se você não faz uma universidade Você não é tão especializado Você não tem tanta qualificação E aí Quanto menos qualificação É menos oportunidade É o que diz o texto, né Eu entendi que Se não tem qualificação Então ele também Não teria ali O motivo Que leva as pessoas A se manter no trabalho Que ele é de satisfação É isso que eu entendi Se ele não tem qualificação Ele não vai ter satisfação Ao mesmo tempo Ele ficaria obrigado, né Tipo, ah, eu tenho Muito mais especialização Do que o meu colega Então as chances De eu conseguir a vaga Que eu quero É muito maior Então, tipo, ah Eu quero trabalhar com isso Em específico Como, por exemplo Eu quero veterinária Então as chances De eu me tornar uma veterinária Fazendo faculdade É muito mais alta Do que uma pessoa Que Como, por exemplo Não fez um curso Especializado nisso, sabe É, no caso Seria só o técnico, né Oi? É, vendo por esse lado Daí, então Diria assim Fez só o técnico, né É Mas o texto Ele se refere mais A questão de De qualificação mesmo Que, tipo Não digo Numa questão prática Da nossa vivência Mas é que É pela interpretação Do texto, né Que maiores são As chances De escolher Com o que trabalhar Tá certo Obrigado Ai, ó Viviane Que bom que você achou A frase Que tá Três verdadeiras Vamos lá A questão Cinco É o mesmo texto Então vamos direto Pra pergunta A relação dos jovens Com o mercado de trabalho Mercado laboral Mercado de trabalho Está marcado Por Pelo feito De que 85% Está trabalhando Que está trabalhando Passe a não gostar Com o tempo B Está ligada Com uma informalidade No trabalho Igual às demais Partes Dos trabalhadores Argentinos Letra C Uma maior competência Tendo em vista Que tem mais estudos Que outras gerações Letra D Sua capacidade De se arriscar Mais no âmbito De trabalho E buscar Outros trabalhos Ou letra E A falta de compromisso Com as carreiras Profissionais Que escolhe Eu não sei porquê Mas acho que é a letra D Brincadeira Não, mas Faz sentido sim Eu entendi Por que é a letra D Por quê? Você quer explicar pra gente Ou você quer deixar Que eu explico depois? Eu posso tentar Que aqui no Manda bala Terceiro parágrafo Está dizendo que Entre os jovens Um outro levantamento Indicou que 31% Está trabalhando No que gosta E 54% Não encontrou O que queria E o restante De 15% Segue desocupado E a alternativa D Fala que A sua capacidade De arriscar De arriscar-se mais Em trabalhos E buscar outros Trabalhos Como Acho que 54% Não está trabalhando No que queria Eu entendo que Essas pessoas Estão se arriscando Porque elas Precisam ganhar dinheiro Do que Elas estariam priorizando Por exemplo Trabalhar naquilo Buscar O trabalho Naquilo que elas gostam Sim É uma boa Não tinha analisado Essa parte ainda Mas É isso mesmo Mas tem também Por aqui Aqui E se animar A mudar É um luxo Que nem todos Podem se dar Os jovens Que estão Como mais qualificados Tendem a Rodar A mudar mais Aquela parte Que eu Que eu Veio que Tenho uma enrolada Aqui É Esse parágrafo aqui De que 80% Das pessoas Não gostam Do seu emprego Ele Ela também Deixa bem clara Além do que O colega de vocês Ele falou Essa parte aqui Também deixa bem clara Que os jovens Tendem a A mudar Mais de trabalho Então O que Confirma Essa porcentagem Aqui De 54% Que 54% Não encontrou O que queria É confirmada Nesse Parágrafo aqui Debaixo também De que Os jovens Tendem a Não estar Tão estáveis No mercado De trabalho Assim que Confirma A letra D Que diz Que a capacidade Que a relação Dos jovens Com o mercado De trabalho É a capacidade De se arriscar Mais no âmbito De trabalho E buscar Outros Trabalhos Alguém acha Que é Alguma outra Viviane Acho que Entendeu Não mandou Nada No chat Gente Se o volume Da TV Estiver Atrapalhando Vocês me Avise Não sei se Vocês estão Ouvindo Mas para mim É um pouco alto Se tiver Para vocês Também A 6 Ela segue O mesmo texto Ele só está Um pouco mais Juntinho Mas é o mesmo Então vamos Direto para Pergunta A alternativa Que melhor E mais amplamente Pode servir De título Do artigo É Letra A O salário O salário O decisivo Na hora De buscar Um trabalho Letra B A vocação Um luxo Para poucos Letra C A crise Do trabalho No mundo D Os argentinos E suas relações Pessoais Em seu ambiente De trabalho Ou letra E Os trabalhos informais Uma nova tendência Do trabalho Ok Letra B Porque Porque é um luxo Para todos Já diz ali Ou seja Para poucos Isso aí Como a gente Viu antes Na anterior Os jovens Podem Se dar mais A esse luxo Do que as outras As outras Pessoas E todas Aquelas Porcentagens Nos dizem Isso Se alguém Ficou na dúvida Em alguma Outra Eu posso Explicar Por que Não é Mas se Ninguém Tem dúvida Eu vou Para a próxima Já Clayton A seta errada Porque o texto Fala só Sobre a Argentina A crise do trabalho No mundo Também É uma pesquisa Focada na Argentina Então não fala Sobre o mundo É realmente isso E ele não fala Só sobre a crise O texto em si Ele fala mais Sobre a questão De vocação E sobre Satisfação No trabalho Também Então uma vocação Quando a gente diz Que achou a vocação É tipo Ah É isso que eu realmente Amo fazer E é a minha vocação Então beleza Bora para a sete É Professora Dá para escutar Oi Dá É porque Querendo ou não É A vocação Acaba sendo um monte Porque Não é todos Que tem condição De ir atrás Da vocação Sim Isso aí Você ficou com alguma dúvida Ou é tipo Alguma afirmação mesmo Não Eu estava filmando Não é É isso aí Muito grata Pela participação Muito lindo Vocês Adorando a participação Na aula Gente Sério Estou emocionada Mas então beleza Vamos lá Tem só mais duas Para terminar de 2018 Então Questão 7 Todos os dias do ano Faça frio ou calor Esteja triste ou alegre Feliz ou infeliz Deprimido ou Como Ou empolgado Tenho que Que fazer Para o jornal Tem que ser feito Para o jornal Um desenho Sobre um tema Da atualidade E hoje Não Me ocorre nada Sobre a escravidão Segundo a informação Que aparece no texto Que é essa tirinha É correto Afirmar que Mingote Exerce A profissão De Nessa questão É importante A gente saber O que é Diburro O que é Desenho Eu aprendi isso Com as crianças Lá na creche Que eu fiz Voluntariado Que é Descobri o que era Desenho Com aquelas crianças Foi difícil Mas então Nessa interpretação Ele Todos os dias A gente já sabe O que é Um periódico Periódico De Das outros exercícios Que a gente fez Então Ele trabalha Para um jornal Então Ele pode ser Um periodista Pode ser Qualquer uma Dessas questões Né Mas como ele Fala É Em Em Desenho Ali De burro A gente já vem Mais para a letra D Né Que ele tem que Desenhar algo Para o jornal Porque ele é um caricaturista Um desenhista Alguém colocaria Alguma outra Que não fosse A letra D E por quê Acho que se eu não soubesse O significado de De burro Eu teria colocado A Periodista Mas Você vê como uma palavra Muda completamente A questão Que basicamente A questão Era só sobre uma palavra Aham Porque ele É É Eu me mostro Isso mesmo Se eu for O Contor Carregagem Que estava Na Tem muitas Questões Que é Essa palavra Específico Qual a alteração Dela no texto E aí ela muda Todo o texto Mas Então é isso aí Ele não é um jornalista Vamos lá Para a oito E última Que essa é bem É a mesma Caricatura Mas a pergunta muda Então Ao dizer Que Que ele não pensa em nada Sobre a escravidão Ao dizer que Que não Que não Que não Que não se leu Cure É como Tipo Ah Não pensou em nada Ao dizer que Não consegue pensar em nada Sobre a escravidão O autor Ele pensa Ele faz uma reflexão Sobre a situação Dos Desliteados É como Infelizes Ele destaca A importância De discutir o tema Na atualidade Ele desafoga Sobre Como Desabafa Sobre a dificuldade De encontrar temas De interesse Relata As más condições De trabalho No jornal Ou Letra E Fala Sobre a própria Rotina De trabalho No caso Porque Da letra E Porque essa é uma Questão Que eu acho Que daria Bastante Não sei Dúvida Assim Acho que é Pela rotina Interessante Dele Oi É Na B Tem alguma coisa Destacar a importância De discutir Sobre o tema Na atualidade Se bem que A escravidão Não é atualidade Então Errei Não Aquele Tipo De destacar a importância De discutir O tema Atualmente Seria mais Tipo De discutir A escravidão Atualmente Mas o X Dessa questão Tá no começo A 7 Como Ai gente Eu não sei o nome De quem tá falando Mas enfim Como falaram antes Que era a questão Do desenho Agora a gente Já vem aqui Pra essa parte Não sei se vocês Conseguem ver O meu mouse Mas agora A gente vem Pra parte aqui De cima Todos os dias Do ano Faça frio ou calor Seja triste Ou feliz Alegre Feliz Ou infeliz Deprimido Ou empolgado Tipo É uma Escrevidão Todos os dias Não interessa Como você tá Você tem que tá lá Então São características Da escravidão Assim né Claro que a escravidão Não é só isso Por favor Mas Mesmo que fale Sobre aqui ó Sobre um tema De atualidade É Aqui ele diz Que indiferente Do que tá acontecendo Todos os dias Ele tem que fazer Um desenho Sobre um tema Atual E hoje Ele não consegue Pensar em nada Sobre a escravidão Sendo que O trabalho dele De certa forma É É Se compara A escravidão Porque é um negócio Que ele tem que tá ali Todos os dias Indiferente do que Aconteça Então Ao dizer Que ele não consegue Pensar em nada Sobre a escravidão Ele Tá dizendo Da própria Rotina dele Só que Isso É uma pergunta Sobre A tirinha Só que Tipo Sobre a frase da tirinha Porque se a gente for Analisar O que diz A crítica Da tirinha Seria um pouco Da B Sim Mas Agora O autor Quando ele diz Que não consegue Pensar em nada Sobre a escravidão Ele tá falando Da sua própria Rotina de trabalho Já Não sei se deu pra entender Não Realmente É que eu fiquei Assim Meio que na dúvida Falei Errei Mas tinha um pensamento Leve Sobre Saber Mas realmente Falando sobre A rotina laboral Ou seja A rotina de trabalho Maravilha Então beleza Tá Ana Em qual que você se confundiria Nessa oito Que a gente tá agora Tá Eu vou levar em conta Que essas três perguntas São em relação Em relação a oito Ah tá Beleza A A É Faz uma reflexão Sobre a situação Dos Infelizes O que você não entendeu Em relação a oito Em relação a oito É que a reflexão Não é muito Sobre a situação Dos desdichados Aqui É como Feliz Ou desdichado Feliz Ou infeliz Ele faz Ele faz uma reflexão Mais sobre a escravidão Que é o que mais Pesa Nesse tema Como eu li antes lá Que é todos os dias do ano Independente do que esteja Acontecido Se estiver deprimido Ou não Ele tem que fazer Esse trabalho E aí Quando ele tem que fazer Esse trabalho Que é basicamente Escravo Ele não consegue pensar Em nada Sobre a escravidão O que é uma coisa Meio que Como que diz É meio que retórico Ah é Então Ela tá Você pode tentar Pegar ela daqui Tipo Porque tá tudo ao contrário Tipo Triste Ou alegre E feliz Ou desdichado Feliz Feliz É O desdichado É ao contrário De feliz Que é o infeliz Dá pra pensar assim Que na hora fica mais fácil Acabamos De 2018 Eu achei que eu ia fazer Mais rápido Que olha Eu preparei até De 2020 Pra gente fazer Então assim ó Exercício é o que não tá faltando Então assim Em relação a 2018 Vou dar um Um arzinho aí Ficou alguma dúvida Eu acredito que ajudou Bastante em relação Ao vocabulário É Porque como essa aula Assim com exercício A gente tá com a cabeça leve E vai né Porque como por exemplo Eu passar conteúdo E depois Querer fazer exercício Eu acho muito Maçante Porque não absorve Bem o conteúdo Não entende bem O exercício Então aí ó A gente levou Uma hora e vinte minutos Pra resolver Oito questões né Só que o importante É que além de vocês terem Feito elas comigo Peguem daqui tipo Alguns dias Assim Hoje é sexta Pega na segunda Na terça Quinze minutinhos Vocês resolvem Tudo Sabe Dez Quinze minutos É Porque aí Tipo Essas palavras Que vocês não conheciam Elas estão Na memória Recente De vocês Se vocês pegam Ela na semana Que vem Boa parte Dessas palavras Que vocês não conheciam Já saem Da memória Recente E vão Pra um armazenamento Mais de longo prazo Sabe E aí vocês Têm um vocabulário Mais fixo Na cabeça De vocês E Se atentem A questão Das frases Também Porque às vezes A palavra em si Não Não ajuda muito Mas O contexto Ele Pode auxiliar Bom É dez e meia Por mim A gente continua E faz a de dois mil e dezenove Também Nem que seja As três primeiras Que são o mesmo texto Mas aí Vai de vocês Da disposição Então Se a Viviane Tá podendo Aí ó A Viviane Tá acordada Vamos todo mundo Vamos pra de dois mil e dezenove Então Se eu não me engano De dois mil e dezenove A gente já começou Teve uma Que eu comecei Na aula passada E eu não tenho certeza Se era de dois mil e vinte Ou dois mil e dezenove Mas Ó E o Me Salva Tem todos Deixa eu mandar Pra você Já Tem todos Os As matérias Aqui né E tem uma explicação Bem legal No final De cada uma Mas Vamos focar No que eu sei Por hora Que é o espanhol E aí Se vocês quiserem Se vocês precisarem De Tirar dúvida Depois Ou Sei lá Vai refazer Surgiu outra dúvida Tô lá no grupo Do Prevec Pode me chamar Quem não tiver E tiver contato Só de outro professor Pode perguntar Também E estou sempre Disponível Para tirar dúvidas Talvez a gente Demore um pouco Como estou Com o celular Improvisado No momento Mas alguma hora A dúvida Vai ser tirada Então vamos lá Para De 2019 Que Começa com uma tirinha Da Mafalda E curiosidade O escritor Da Mafalda Ele é argentino Se eu não me engano E o Mafalda Despenca Não cai não Mafalda Despenca No vestibular Pelo menos Na minha época Tinha um monte De tirinha E olha Eu adorava Então vamos Já Vamos direto Para a pergunta Da tirinha Para a gente Ver O que A gente Se atenta Na tira As formas verbais Sublinhadas São utilizadas Na latinoamérica Na América Aqui Assinale A alternativa Assinale A alternativa Que corresponde As formas verbais No tempo Do espanhol Peninsular Latinoamérica Aqui onde vivemos Colômbia México Peru Chile Argentina Uruguai Aqui E espanhol Peninsular Peninsular Lá da Espanha Em algumas aulas Eu trouxe Para vocês A importância De saber Principalmente Na dos tempos Verbais Na conjugação Eu falei Que Eu não falei A respeito Do vozeu Especificamente Mas Que Na Espanha Eles usam mais O tu O O Te E que Como por exemplo No México Eles usam muito O vozeu Que é a questão Do voz Então eles não falam Tu Tal coisa Tipo Voz Voz pra lá Voz pra cá Eu até gosto De pensar Na questão De mais Mais formal E mais informal Tipo Ah Essa galera Fala mais formal Aquela Mais informal Eu acho Mais fácil De fixar Mas aí Eu vou Eu Pelo que eu reparei Não cai Tanto Nos Estibulares Mas eu vou Trazer na revisão Pra vocês Mesmo assim Que é bom Garantir E é só Observações Assim Sabe Então as partes Que estão sublinhadinhas É Ali ó Vamos Vamos ler a tirinha Hoje estou Com um humor De mil Demônios Diz a A primeirinha Ali Aí a Mafalda Responde No entanto Parece muito feliz Susanita Aí a Susanita Fala É que eu não quero Que ninguém Se dê conta De que estou De mau humor E esse Nadie É ninguém Pra vocês Não esquecerem Disso Eu vou contar Uma vergonha Que eu passei Que eu acho Que eu já devo Ter contado Mas Fixar é sempre bom Cheguei no Peru E as pessoas Agradeciam E tal E eu ia falar De nada E eu falava De nada Todo orgulhoso Né Aí Depois de um bom tempo Eu estava conversando Com um amigo meu De lá Que veio pro Brasil Aí eu Tá Mas quando alguém Te agradece Você responde O que? Aí ele Você responde De nada E eu estava Respondendo De nada E eu estava Falando de ninguém O tempo todo E nem fazia sentido Então assim Nadie É ninguém É que eu não quero Que ninguém Se dê conta De que estou De mau humor Diz a Susanita Aí a Mafalda Contesta Responde Então não teria Que Que falar Que Dizer isso Aí ela fala Isso seria Ser hipócrita É Acho estranho Que defendas A hipocrisia Mafalda Aí a Mafalda Sai abismada Né Algum dia Me sentarei E Para analisar Quem me Deixa mais doente Se é a Susanita Ou a Sopa Tendo em vista Essa tirinha A pergunta A pergunta é Que as formas verbais Sublinhadas Que é Pareces Ali no segundo Balãozinho E Defendas No penúltimo Peraí que o computador Tá Elas Estão Escritas No Espanhol Latino Americano Que é o do Uruguai Argentina Aqui pertinho Bom Perto do Paraná Que é onde eu tô Pelo menos E Só que a questão Quer saber Como ele fica Se a gente mudar Para a forma verbal Do espanhol Peninsular Esse aqui não tem spoiler Então vamos lá O verbo Parecer No presente do indicativo Do latino-americano Presente Agora Indicativo Que É algo que tá acontecendo De fato Não é uma suposição Então é Pareces Pra nós aqui E o defender No presente também Só que do subjuntivo Como se fosse uma Suposição Fica Defendas Só que No peninsular Lá Da Espanha Fica Como Vou confiar na Viviane Mas não sei não Se todo mundo Entendeu Vou trazer uma Revisãozinha De tempo verbal Pra vocês Que o Português Tem gramática Mas o espanhol Miserável Se alguém quiser Perguntar Alguma coisa Sobre os tempos Verbais Pode mandar Se não Já vai pra Dois É Mudou um pouco A situação E o Voz E o Tu Ali Tem a Questão Do Você Também Que é Mais pra Mas se eu não me engano É só o Do singular Que muda Inclusive Quando é pra Uma pessoa Mais próxima Ou pra Uma pessoa Que você tem Menos intimidade Mas no geral Eles ficam Ficam bem parecidos Então tipo É uma coisa Que não precisa Como inventar Muito Sabe Dá pra Ir ali naquele Vai pelo Mais simples Que é Mais difícil De errar Aí A dois É a mesma Tirinha E já vai Pra uma Questão De pura Interpretação O diálogo Entre Susanita E Mafalda Expõe O que Que essa Tirinha Quer dizer Pra gente O que Que ela Nos traz Vou deixar Vocês Responderem Aqui Que eu Tô Tô Com a Garganta Doendo Qual dessas É A Correta Pra vocês Se tiverem Dúvida Em alguma Palavra Podem Perguntar Deu Dê Í Í Í Í E aí E aí O Cleiton acha que é a B Então eu vou fazer uma pergunta Por que que não é a letra E Se na tirinha a Susanita tá feliz E a Mafalda sai indignada Por que que Essa tirinha não diz respeito A inveja da Mafalda É Frente A felicidade da Susanita Porque eu acho que Não é referente à inveja A Mafalda não tá com inveja Ela só questiona o comportamento Da Susanita É isso aí Até porque a gente Leu também né Mas assim Às vezes se vai tipo Por uma questão de imagem Ali de Só ver o desenho Eu acredito que muita gente Iria na E Então a gente já elimina Então Se ninguém Acha que é Alguma das outras Vamos direto pra B A falsidade de Uma palavra Que é uma questão de vocabulário Alabanza É É elogio Então o elogio Das qualidades De Susanita Por parte de Mafalda Não tem em nenhum momento Elogios da parte de Mafalda Mas Eu achei interessante Que é uma palavra Que não é tão Tão do nosso dia a dia Assim Que aparece em qualquer lugar No espanhol Então La alabanza Delas qualidades O elogio Das qualidades Fica aí o vocabuláriozinho Então letra B A falsidade De Susanita Que dá a entender algo Com o qual Mafalda Não está de acordo É essa Porque tipo É o que diz A A tirinha ali Que a Mafalda Ela No final das contas Ela diz Então você não teria Que falar Ela não Não está de acordo Que pra ela É como se Se o Susanita Estivesse sendo falso E aí Dá a entender algo Que ela não está sentindo E a Mafalda Não concorda com isso Então se todos Concordam que é a B Eu vou pular pra próxima Que estão? Três Quase na metade E ainda é a mesma Tirinha E a pergunta é Na frase No entanto Parece muito contente A expressão sublinhada Que é o Sim embargo Pode ser substituída Sem que mude O sentido da frase Por Então Sim embargo Pode ser substituído Por Apesar de Eu Então Resulta que Ou letra C De hecho Letra D Hasta que E letra E Efectivamente Efectivamente Indo pra parte Da gramática O Sim embargo É Uma conjunção Adversativa É Como algo Que junta As frases E Dá uma Ideia De Adversidade Como Apesar Disso No entanto Parece muito Feliz Muito Contente Isso aí Só de saber Que Sim embargo É no entanto A gente Já consegue Encontrar Uma outra Conjunção Adversativa Que é Apesar Disso Assim Como No português Então Não precisa Saber Que é Uma conjunção Adversativa E tal Qual Que é Cada Conjunção E tal Não Precisa Decorar Isso Tipo É bom Saber Mas Saber O básico Que é A tradução É o Principal Que aí Você substitui Um pelo Outro Na frase Dá certo E tal E Boa Questão Questão Quatro É um texto Novo Aí a gente já se atenta A questão de Ter que traduzir Mas vamos lá Para meio saber A respeito Do que Que diz Esse texto O titular Não é o título É a manchete Então a manchete Do jornal Espanhol El país Comunica A mensagem Que Comunica Uma mensagem Que vai Se desenvolver No corpo Da notícia E diz respeito A Então Então nessa manchete Que Nessa manchete Do jornal O país Que comunica Uma mensagem Sobre o que O texto Vai dizer É Quer dizer Que o texto É a respeito Do que Então vamos lá Ver o que Que O que Que essa manchete Diz pra nós Considere O seguinte Texto Os meninos Os garotos Que querem Enriquecer Desenhando Esse Desenhando É Se Diburrando É o nosso Desenhando Diburro Desenho Como a gente Viu antes Esse Desenhando É mais Voltado Pra questão De projetar Criar Video Juegos Criar Games Jogos A existência De Ferramentas De 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 Criação De jogos Cada vez Mais intuitivas E as Possibilidades De monetização No setor Estimulam A Uma geração Que se Criou Com Esta Forma De Entretenimento Então Essa manchete Diz que O texto Vai Falar Sobre Os meninos Los chicos E los niños É Da meio Que na Mesmo Os Meninos Que Que Se Dessa Zona Como Que Os meninos Que se Desanimam Criando Jogos Vai Vai Ou Vai Falar Respeito De Los Crios Como Os Jovens Que Que desejam Passar um Bom Tempo Criando Jogos Na Frente De Uma Tela Letra C Os Jovens Que tem Preguiça De Se entreter Jogando Jogos Eletrônicos Letra D Los chavales Os Garotos Também Que Querem Enriquecer Criando Jogos Eletrônicos Ou Letra E Os Meninos Que gostam De jogar Jogos Até Estarem Fartos Até Cansar Então Sobre Qual Dessas Alternativas Que o Texto Vai Que a Notícia Vai Nos Falar Tendo Em Conta Essa Manchete Que a Gente Traduziu Sobre A Existência De Ferramentas De Criação De Jogos Cada Vez Mais Intuitivas E Que Possibilitam A Monetização De No Setor Que Estimula Uma Geração Que Se Criou Com Essa Forma De Entretenimento Que Seriam Os Videogames Isso Aí Videogames Que É a palavra Que Eu Estava Procurando A Viviane Nos Diz Que É D Alguém Discorda Ou Tem Alguma Dúvida Dúvida É isso aí. Isso aí, o máximo que poderia de dúvida seria um Los Chavales, mas é a mesma coisa que os jovens, os homens, acho que não tanto, mas os jovens, os garotos, tipo, piá, moleque, garoto que a gente fala. Já na questão 5, o texto mudou e a pergunta é, de acordo com o texto, é correto afirmar? Então, para a gente saber o que está certo, a gente precisa ler o texto. Então, vamos direto, metendo a tradução. Então, um incêndio afetou com danos de menor quantia, ou seja, com pequenos danos, uma moto, uma janela e um varal do primeiro piso. Assim como a uma fachada, fachada de loja, sabe, fachada de entrada. Dois containers ou recipientes e uma furgoneta, uma van ou um furgão, por assim dizer. Um resultado, calcinados de madrugada em Logronho. Meio que foram encontrados, queimados, na madrugada, de madrugada em Logronho, que é o lugar. Logronho é o nome do lugar. Segundo explica o SOS Irioha, o evento aconteceu na Rua Ciguenha. A altura, mais ou menos, no número 32. Explicam que várias pessoas, vários números privados, explicam que essas várias pessoas teriam os avisado, teriam avisado ao centro de coordenação de incêndio, que seria como um corpo de bombeiros, de um contenedor orgânico, de um contêiner orgânico, desde SOS Irioha. como eles foram alertados, esses caras aqui alertaram a polícia local e os bombeiros da Câmara Municipal de Logronho. Então, eles explicaram que pessoas ligaram para esse local e esse local alertou as autoridades. E não se originou, não aconteceram desgraças pessoais, como, sei lá, mortes de pessoas. Então, é correto afirmar, de acordo com o texto, que, letra A, o centro de coordenação foi notificado de um incêndio por SOS Irioha, B, uma caminhonete e duas mexeiras foram reduzidas a cinza, a cinzas, por conta de um incêndio na cidade de Logronho. A prefeitura de Logronho avisou as pessoas do local sobre um incidente na rua. Letra D, o primeiro andar de um edifício foi totalmente destruído pelas chamas. Ou E, que as vítimas foram prontamente socorridas pela polícia local e pelos bombeiros. Eu achei essa bem tranquila, então vamos lá. Quem é que vai me contar qual é a resposta certa? Porque essa não tem spoiler. Bora lá, galera, só mais essa. A sete é super legal. E é bem rapidinho. Vamos lá, estamos na cinco. Está quase no final. Segundo o nosso chat, que está bombando e eu não estou vendo, é a letra B. Estão certíssimos. Só que aí a gente vem para as seis. E as seis, eu quero ver se vocês se atentaram a isso lá nas cinco. É o mesmo texto, mas agora eles vão puxar o fiozinho do vocabulário de vocês. Então, na frase, segundo explica o SOS Rioja, O evento ocorreu na rua SIGUINHA. A expressão sublinhada, que seria sucesso, se pode ser substituída, sem mudar de sentido, por... Qual das opções abaixo? Eu acho que é a letra C. Acidente. E o que é subasta? Alguém sabe me dizer o que é subasta? Eu não tenho ideia. Eu vou começar a letra A. O êxito. Letra B. Um feito delictivo. Tipo... Um delito. Letra C. Um acidente. Letra D. Que é a perguntinha que eu fiz para vocês. Seria um leilão. E letra E. A ocupação. Então, o nosso textinho, pela tradução que eu fiz para vocês, ele se refere a um incêndio. Que não teve uma causa proposital. Então, foi um acidente. Então, segundo explica essa galera aqui, o acidente ocorreu na rua SIGUINHA. Então, é isso aí. É o... O Cleiton, não acredito eu, que está respondendo. É a letra C. Por que a letra A, Kaone? Tipo... Se a gente for ali pelo... Traduzir o evento como o sucesso, que aí é o nosso falso amiguinho, a gente poderia pôr muito bem o êxito. Só que não tem nada de sucesso nessa trágica história aí, que os bagulho tudo pegou fogo. E nem êxito também. Então, se refere mais ao acidente. Às vezes, de eu traduzindo, talvez vocês não tenham se atentado muito a isso. Por isso que eu reforço a ideia de... De muita atenção ao ler os exercícios. Sem êxitos. Êxito só no vestibular por hora. Então, vamos lá para a letra C. A letra C é nada para a sete. Nossa. Não está fácil, 11 horas da noite. Mas vamos lá. Está quase acabando o dia de 2020. Eu vou deixar para o nosso aulão. Então, sete. Penúltima questão do dia. Hashtag sextou. Bora lá. Considerando o que o cartaz ao lado não seria bem o cartaz. Mas assim, para mais fácil. Considere o cartaz ao lado. Cerrado por defunción. Fechado por Jesus Cristo. Que palavra é essa? Amanhã, horário normal. Desculpem as moléstias. Desculpem o incômodo. Então, esse... Jesus amado, esqueci a palavra. Esse negócio aqui, ele deve ser exibido. Ele deve ser colocado em um teatro em razão da impossibilidade de realizar o espetáculo devido a uma enfermidade de um dos atores. Letra B. A gente coloca... A gente colocaria... Esse... Digamos assim, anunciado. Em uma galeria por férias dos proprietários. Vacaciones. Não tem nada a ver de vaca, não. Não tem nada a ver de bixqui. Vacaciones é férias. A gente colocaria... Em uma loja por ocasião da morte de um dos seus donos. Ou letra D. Em um talher. Como em uma oficina. Um curso de costura. Pelo casamento da filha mais velha da modista. Ou letra E. em escritórios. Pelo nascimento do primeiro filho do gerente de vendas. E aí eu vos pergunto. Ou eu li as perguntas. Não é bonito, né? Alguém aí já sabe o que é D. Funciona? Para me responder qual é a letra certa, dá sete. Eu vou... E aí... Eu vou... Para me responder qual é a letra específica. Eu vou... Eu vou... Eu acho que é a letra A E entendo que defunção é por uma falta Uma imprecisão Uma necessidade de não apresentar, por exemplo, o espetáculo Por enfermidade, por doença dos atores Como se fosse uma disfunção, no caso, né? Isso, exatamente Por não poder apresentar uma disfunção Uma necessidade de não fazer Entendi, é um bom ponto de vista Alguém discorda desse ponto de vista? Olha só, Ana Maria É uma boa É um bom pensamento Também me lembro de defunto Então, seguindo a sua lógica, Ana De que lembra defunto Qual resposta você colocaria? Confiando no seu taco, Ana Letra C Eu iria nascer, professora Isso Isso aí E aí Que entra o ponto dos Esse não seria tão Um dos falsos amigos Lá da Heterogenéricos Que a gente estudou na outra aula Mas tem muita questão de ser algo que não funciona Ou Mais voltado pra óbito, né? Então, seria mais Fechado por óbito Por morte Então, é bem essa assimilação que a Ana fez aí De defunto mesmo Infelizmente Que aí se encaixa apenas na opção C, né? Que morte por um dos donos Mas essa é uma daquelas questõezinhas assim Que a gente perde Por Por pouco E eu agradeço a participação aí De quem falou da disfunção Porque Realmente é um pensamento que Que vem muito facilmente A A cabeça, né? E aí Se não passa nenhuma dúvida Eu já passei Mas se não tem nenhuma dúvida É Então Por isso que é bom A gente sempre tá Tá lendo aí, né? E Buscando Umas palavrinhas É Então Aí tá aquele negócio dos falsos amigos, né? Tipo Cachorro Se aparece cachorro Em alguma Questão Gente Cachorro é filhote de mamífero Filhote de mamífero Um gato pode ser cachorro no espanhol Entendeu? Então assim Essas coisas que a gente tem que se atentar É Mas vamos lá pra oito Considere Isso Cachorro O nosso cachorro, né? Au-au É o perro Mas O cachorro Deles É Nossos filhotes de mamífero Como se eu digo Um Gato Cachorro É Um gato filhote E se eu digo Um perro Cachorro É Um cachorro Filhote Então Tem Tem esses pontos Do Da palavra Que se escreve igual Mas com significado É totalmente diferente Mas então Bora lá Pra Oito Considere As seguintes Como manchetes De De Imprensa Né Como do jornal A gente vai ter que Ler Essas Essas manchetes E assinalar A alternativa Que Relena É Que completa Ou se você estiver falando De um pão Que recheia Mas nesse caso Vamos ignorar a fome E falar de Completar as frases Então Assinale a alternativa Que completa Corretamente Os espaços Dos Das manchetes E aí A gente vai ter que Rechear Esses espaços Com É Essas palavrinhas Como Massacre Escaparate Fraude Vocês podem ver Que Todas As palavras Repetem O que muda É o Masculino Ou Feminino Na frente Delas O gênero Então A última aula Também falada Sobre As palavrinhas No português Que são femininas Que no espanhol Elas podem Muitas vezes Estar em outro Gênero Como A água No português Ela é feminina Já no espanhol A água É masculina Então Vamos lá Dar um É Vou deixar aqui Pra gente ver A palavra A palavra Que vai preencher Esse espaço É Massacre Mas aí Eu li as perguntas La Massacre Ou El Massacre Tem uns Eu coloquei na aula Passada Uns macete De finalização Da palavra Só que Em pouquíssimas Palavras Mas eu vou ver Se eu consigo Recuperar a aula Passada Que eu ainda Não tinha postado No site E aí Eu disponibilizo Qualquer coisa Eu monto Um slide Novo E Disponibilizo Na revisão Essa questão De gênero De gênero A Viviane acha que é ele. Então, vamos lá. Pra dois. Vou deixar no ar aí pra vocês irem pensando. Escaparate. É feminino ou masculino. Ele ou la escaparate. La primera herramienta de venda da farmácia. A primeira ferramenta de venda da farmácia. Todo mundo sabe o que é escaparate? É uma palavra que pode ser tanto feminino quanto masculino no português. Na verdade, seriam duas palavras diferentes com o mesmo significado. Vitrine ou mostruário. Aquele negócio que a gente passa na frente da loja e vê. Acho que a maioria conhece como vitrine. Vitrine ou mostruário. nenhum chute no nosso chat nosso chat aqui tá ele e aí o próximo vai ser lá ou ele gente, eu tinha uma questão, prometo Ana, Cocô, que é ele então bora lá ele e ele o Cleiton já pulou lá pra pra dar água mas vamos, peraí, tem a 3 antes fraude a fraude do vinho detidos por vender boteias, garrafas eu queria muito uma garrafa de água um dia e eu não sabia como pedir uma garrafa de água foi triste, porque eu tava com muita sede então fica a dica, boteias são garrafas então detidos por vender garrafas reetiquetadas de 19 euros por 2 mil euros se 19 euros já dão muitos reais imagina 2 mil mas então vamos pro que interessa seria el fraude ou la fraude é o mesmo significado no português então 3 o César o César falou que é lá o que especificamente tá confuso pra você Ana a garrafa ou a fraude pode abrir o microfone é o o a Fraude é tipo Negócio econômico, sabe? Deixa eu ver um exemplo Fraude é tipo vender uma coisa Quando ela não é A Viviane colocaria lá também Então, ok Fraude é como lograr alguém É, é tipo isso Ele fraudou o vinho Ele enganou as pessoas Ele mudou ali a etiqueta E aí o preço foi lá em cima É uma fraude Tipo governo Que estamos aí, né? Enfim, vamos pra quatro A cinco tá entupidinha aqui na quatro Aqui Essa é pra lá de fácil, gente La água ou el agua De mar O que vocês me dizem? Ele ou lá? E beleza Cleiton disse ele E a Viviane também já tinha dado Uma ali que não batia Pelas eliminatórias dela Então vamos pra cinco Tem seis presuntos vampiros Vampiros comem presunto Presuntos aqui na questão Não é presunto daqueles Bichinhos que nós conhecemos São supostos Então seis supostos vampiros Morrem Nas mãos de Da multidão em Malani Então, traduzindo Seis supostos vampiros Morrem nas mãos de Multidão em Malani Então, mochedumbre É multidão E aí eu perdoo todo mundo Se for por eliminatória Mas aí vamos lá La mochedumbre Ou el mochedumbre Essa terminação em umbre Ela tem um macetinho de gênero Se eu não tô enganada E o César disse que é Lá Então O nosso gabarito ficaria Ele, ele, lá, ele, lá Vamos ver se bate com algum Então, ficaria A ou B E aí a gente vai ter que inventar uma nova Porque realmente não bate como a Viviane falou Então vamos lá Letra A A primeira opção lá Era lá E não ele Então é Lá, massacre Então já é uma palavra importante Pra vocês colocarem aí Que o gênero de massacre muda Do português pro espanhol A dois É Escaparate Vocês acertaram É masculino Fraude Fraude No espanhol É Ele Então tá aí outra palavrinha Que muda o gênero Que é A fraude em português E seria O Então Ele Fraude Em espanhol Então Lá Ele 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 Água Água É em espanhol É É É no masculino Em espanhol também E Lá Munchedumbre É A multidão Permanece no mesmo Gênero Seria o feminino Então é Lá Ele 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 E lá Alguém teria acertado Por Eliminatória Letra A Me deixa eu Contar O povo do chat Tá falando que erraria E eu também acho que eu erraria Pois é Esse negócio de Gênero E coisa Eu falei lá Heterosemântico Antes eu tava falando Heterosemântico É da escrita Igual Lá Com significado Diferente Heterogenérico É isso aí Do Do gênero De Ser Diferente Então A gente Se atentar O significado E o gênero Acaba mudando Ela É bem Pega bem No vocabulário Mesmo É Galera Eu acho que Por hoje Tá legal Já é 11h30 Quem quiser Fazer a prova De 2019 De 2019 não De 2020 Eu vou Mandar o link aí Mas na No próximo aulão Se eu não me engano Vai ser no dia 26 Que o nosso Programa Tá sofrendo Algumas alterações Aí Que é bom São vários professores E aí Às vezes Né Temos Nossas vidas Pessoais Outros trabalhos Então O Prevec É um projeto A parte Né E Às vezes Acaba que a gente Tem que mudar Alguns horários De última hora Então Acredito Que vai ser no dia 26 24 Ou 26 O nosso Último aulão Antes da Prova Da Federal do Paraná Aí a gente Resolve A questão As questões De 2020 E eu vou Trazer a revisão Para vocês Dos tempos Verbais Com destaque Entre a diferença Daqui Para a Espanha E alguns Macetes De gênero Das palavras Heterogenéricos E eu vou Tentar trazer Um pouco De vocabulário Também Fora dos exercícios E aí eu vou Pensar ainda Como eu Posso Fazer isso De uma forma Um pouco mais leve Né Próximo Da Tendo em vista Que tá próximo Do vestibular Qualquer dúvida Estou à disposição Vocês têm Meu número Ou se não Algum colega De vocês Deve ter O meu número Podem Passá-lo Tá bom Profei Boa noite Tenho de um fim De semana Vocês também Muito boa noite Muito grata Pela participação De todos Deixou a aula Muito mais gostosa E mais leve E é isso aí Bom feriado E Que todos Passem muito bem E muita saúde Para todo mundo Gente Se cuidem Até a próxima Bom descanso Obrigado pela aula Até a próxima Eu que agradeço Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau